Aqui o Sérgio Sacani e o Sacani tá vivendo um momento aí complicado no Twitter, né? Eu também tenho experiência com esse tipo de coisa, mas quero analisar o caso aqui do Brasil Paralelo, Sacani. A informação que me chegou é que o Sacani teria uma participação fixa, seria talvez um contratado do Brasil Paralelo, mas isso não confere então, Sacani? É isso? Lógico que não, cara. Primeiro, boa tarde aí a todo mundo. Valeu, Álvaro, pelo convite aí, cara, pra gente trocar essa ideia, que eu não tenho nada fixo, cara. Eu fui lá no programa do Arthur Morrison, né? Que é o Conversas Paralelas, que é um podcast, ele me chamou, entendeu? Pra conversar e tudo e falar das coisas que eu falo, entendeu? Eu não tenho participação nenhuma em nada, cara. Que participação fixa? O único lugar que eu tenho participação fixa é aqui no meu canal, entendeu? E no podcast, no Ciência Sem Fim, que você já tá convidado pra vir aqui participar com a gente. Mas não tem participação nenhuma, cara. Participação fixa nenhuma, em lugar nenhum, entendeu? Então, não sei de onde o pessoal tira essas coisas, viu? Tá, Sacani, primeiro eu vou expor aqui a linha argumentativa dos teus críticos nessa participação, que então foi pontual no Brasil Paralelo, correto? Você foi lá uma vez. Pontual, pontual. Foi lá só um dia, só no Conversas Paralelas. Tá, então vamos lá, aos fatos, né? Pro pessoal que criticou você por ir, tem um problema nisso, porque o Brasil Paralelo tem vínculos fortíssimos com o olavismo. Isso é um fato, né? Aqui nessa distinta plataforma de vídeos, a gente vai encontrar, lá no canal do Brasil Paralelo, seis principais frases do Olavo de Carvalho, a obra do Olavo de Carvalho, o ressurgimento da direita, as doze camadas da personalidade de Olavo de Carvalho, o que Olavo de Carvalho fez de bom para a sociedade, entre outros, né? E o Olavo de Carvalho também disse que não encontra nada que refute a Terra plana. Tem uma declaração dele em determinado ponto. Eu sei, eu sei. Outra declaração era sobre... Ele era astrólogo, né, cara? Ele era astrólogo. O cigarro fazer bem, a vacina fazer mal. Então, eu vou trazer aqui para finalizar a exposição, e aí ouvir o lado do Sacani, o argumento do professor Yuri, da UFMG. No meio de toda aquela baderna do Twitter, o Yuri teve um posicionamento, assim, muito sóbrio, crítico para o Sacani, para caramba, assim, pesado, severo. Cadê, Teobaldo, por gentileza? Olha lá, do professor Yuri, né? Ele disse que não pode um divulgador científico apoiar, fazer parceria e legitimar grupos que são contra a ciência. Ele se refere aí ao Brasil Paralelo. Então, é isso, Sacani. Está aí o argumento do teu crítico. Acho que bem equilibrado. Esse é um professor que leciona a divulgação científica e tal. Acho que é uma pessoa a qual faz sentido a gente recorrer. Mas se você foi lá, é porque você percebe que não tem nenhum problema. Aí eu queria saber... Vou te fazer a pergunta que ninguém fez, né? Como você pensa? Como você avalia essa questão e toma a decisão de ir lá? Por que para o Sacani não tem problema? Vamos entender. Cara, então vamos lá. Até vendo aí o que o Yuri escreveu, dá a impressão que eu sou alguém que ajuda os caras e tal, né? Como eu falei, eu não tenho nada disso. O Arthur Morrison me convidou para participar do podcast dele, que é o Conversa Paralelas. Tanto que quem assistir lá vai ver que a gente fala dos temas que eu falo mesmo, entendeu? De filmes ligados à ciência, de Elon Musk. Falamos muito da crise lá no Rio Grande do Sul, que estava acontecendo na época. Expliquei para eles que isso aí, obviamente, é uma das principais marcas da crise climática que a gente vive e tudo mais. Qual que é a minha posição, cara? Eu, desde a pandemia ali, eu comecei aí nos podcasts, nos programas, não importando assim, cara, de que vertente, digamos, política, do que for. Porque a minha intenção, na verdade, é furar as bolhas, é tentar levar, no caso, a astronomia, que é a ciência que eu curto, que eu gosto e que divulgo, ao máximo de lugar possível. E até, principalmente, nesses lugares onde você tem, assim, uma, sei o que eu posso dizer, igual você mostrou aí, né? Essa forte vertente aí para negar várias coisas, né? Então, eu sei, eu conheço muito bem o trabalho dos caras, da ligação deles com o Olavo, da ligação deles criticando o aquecimento global e tudo. indo lá, será que não é um contraponto dentro daquilo que eles pensam? Será que eles não podem olhar para aquilo e falar, cara, o Serjão veio aqui, olha aí as coisas que ele falou, será que não tem uma outra coisa e tal? Então, eu penso desse jeito, cara, eu acho que eu não fiz, assim, eu acho, realmente, que eu não fiz nada de errado indo lá, que eu não legitimei nada, porque a impressão que dá, que o pessoal comentou, é que eu estou legitimando, que eu estou ajudando até a financiar e tudo, eu não ajudo em nada, cara, eu só fui lá e participei de um programa, entendeu? Com essa ideia, de trocar essa ideia e de tentar propagar o que eu gosto, o que eu estudo, e, às vezes, você está dentro desse outro meio aí, não é, assim, você leva a sua visão para lá. Eu entendo perfeitamente, é até uma discussão que a gente tem, quando começou o lance, pegar o lance da Terra Plana, tá? Quando começou o lance da Terra Plana, lá em 2015, eu fui a primeira pessoa a fazer vídeo, entendeu? Contra os terraplanistas, eu fui destroçado por eles, cara, tiraram o meu vídeo do ar e tudo, para você ter uma ideia. Mas, o que acontece? Existe uma discussão até entre a gente, que é assim, a gente deixa quieto, deixa os caras falarem, ou vai lá e combate, e faz debate, faz essas coisas. Isso é uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, cara, a gente não tem a resposta. Então, às vezes, eu acho que é melhor deixar quieto, às vezes, eu acho que é melhor combater. E aí, a gente fica nessa aí. Mas, no caso do Brasil Paralelo, foi simplesmente isso, cara, participar lá do Converso Paralelas e colocar lá minhas ideias. Coloquei ideias lá que eu tenho certeza que, provavelmente, eles não concordam, mas está feito lá, entendeu? Sacani, se eu entendi direito, então, a gente tem o... De que a presença do Sacani, ainda que é ocasional no Brasil Paralelo, compromete o status dele de divulgador científico, já que o Brasil Paralelo é conhecido também pelo conteúdo anti-ciência. Então, essa é a visão de um lado. Do outro, se eu entendi bem, o Sacani compreende que a participação dele nesses espaços todos pode, de alguma maneira, transformar esses espaços. A primeira pergunta é, é por aí? Segundo, os divulgadores científicos dizem isso assim, né? Olha, o Sacani fica comprometido, como divulgador científico, ao pisar naquele espaço. O teu público parece pensar da mesma forma? Quem apoiou? Ou alguém apoiou? Assim, meu público, cara, não pensa dessa forma. Isso aí eu te garanto, assim, o público meu, meu fiel e tal, não pensa dessa forma. Essa crítica aí, vindo do pessoal da divulgação científica, é a mesma crítica, eu coloco no mesmo nível, cara, da crítica, por exemplo, que existe dentro da universidade hoje, no caso de você divulgar ciência, entendeu? Eu sou muito, muito criticado, porque você deve saber também, dentro do meio acadêmico, né? Vamos pegar o meio acadêmico agora, tá, pessoal? Não o meio da divulgação, não, o meio acadêmico. Então, eu tô lá, sou professor, dou aula, faço pesquisa e tal, e tô aqui na internet. Isso aí, pra uma boa parte do pessoal lá, é como se eu estivesse no Brasil Paralelo, entendeu? É como se eu... O que você tá fazendo aí, cara? Você não pode, você tem que ficar aqui, é aqui que é seu lugar e tal. Então, tem aquele velho ditado, né? A gente vai ficar pregando pra convertido, é válido, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas eu acho que indo, que aí eu concordo com o que você falou, que você perguntou, né? Que é indo nesses lugares aí, a gente tentar colocar essa questão, entendeu? Agora, eu não acho que isso... Eu acho que isso não me invalida como um divulgador científico, cara. Agora, se eu, igual o pessoal falou, eu... Ó, pessoal, a partir de hoje eu faço parte aqui do Brasil Paralelo, então eu defendo todas as causas dele aqui e tudo mais. E não quer dizer que eu vou no programa deles, que eu concordo, ou dentro, né? Porque nem é o caso do Conversa Paralela, porque eles conversam com todo tipo de gente, né? Mas a questão, eu falo assim, não é o fato de eu estar lá dentro do espaço do Brasil Paralelo, que eu concordo com tudo que eles falam, entendeu? De jeito nenhum, tá? E certamente o mesmo vale para a presença do Sacani aqui, né? Aqui, em qualquer lugar também, cara. Exatamente, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu recebi essa comparação e às vezes eu recebo, entre o Meteoro e o Brasil Paralelo, né? Eu confesso que às vezes me chateia, porque assim, o Brasil Paralelo é de um tamanho que a gente nem sonha em ter 44, ou, perdão, 22 milhões de gastos aí nos últimos anos com publicidade na meta, né? Aí tem aquele caso do TSE, também investigado por fake news. Então são coisas que a gente realmente não tem em comum, assim. O Meteoro nunca teve nenhum processo e acho que nunca anunciou no Facebook nenhum real. Então tem essas diferenças. Eu também, eu também nunca. É, a gente é... Vamos falar da agência espacial, que é outra polêmica aí na qual o Sacani foi se envolver ou foi envolvido aí nos últimos dias. Intervalinho! 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 Intervalinho!